Ela veio do nada, passa pra madrugada, como não quis nada, uma maldade com a rapa Um japonês, um necão, dois branco e forgadão, loucos da mira, dois tiras, um arsenal meu irmão Vários baratos na mente que surgiram de repente, parecia um filme, mas não era não Um japonês, um necão, dois branco e forgadão, loucos da mira, dois tiras, um arsenal meu irmão Vários baratos na mente que surgiram de repente, parecia um filme, mas não era não Bem longe de mim, antigo mal que habita por aqui no gelo, como o novo que está por vir Longe de mim, antigo mal que habita por aqui no gelo, como o novo que está por vir Longe de mim, bem longe de mim, antigo mal que habita por aqui no gelo, como o novo que está por vir Longe de mim, bem longe de mim, antigo mal que habita por aqui no gelo, como o novo que está por vir